Festa de Gato Segure no rabo dela, segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Segure no rabo dela, passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Quando o forró começou, fui dançar com Isabela A morena mais bonita do que atriz de novela O canto muito malandro, só reparava pra ela Pra não perder pro artista, fiquei acunhado nela Segure no rabo dela, passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Segure no rabo dela, passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Quando o forró começou, fui dançar com Isabela A morena mais bonita do que atriz de novela O canto muito malandro, só reparava pra ela Pra não perder pro artista, fiquei acunhado nela Segure no rabo dela, passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Segure no rabo dela, passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela O locutor já dizia aquela frase x ela Quando a multidão apoia, o malandro logo apela Quando a passava morena, bonita com uma gazela Deixe que eu seguro ela, segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passa a mão no rabo dela Porque eu não posso perder minha nuvilha amarela Eita, vaquerava! Vem na Sabor Rock, se é mais fácil de virar Fazendo tudo ao vivo Fazendo tudo ao vivo Fazendo tudo ao vivo Legenda por Sônia Ruberti